Lembra daquele caso que nós mostramos aqui? O cara foi pro motel, fez uma festa enorme, rapaz. Botou lá uma conta de mais de mil contos. E aí, ó, capou o gato. Isso que não queria pagar, não. Mas denunciou aqui, ele foi lá e pagou. Só que esse outro louco aí, ele encheu a cara no motel. Foi aonde isso, hein? Foi em Itabaiana, foi? Meu Deus do céu. Encheu a cara no motel, quebrou tudo. O polícia chegou pra resolver a situação. Ele desacatou a policial, a perfem, a policial feminina, mulher. Ainda chamou a policial de... Chamou de sair, foi? Chamou de gostosa, foi? É brincadeira, né? Onde é que nós estamos, rapaz? Peraí, eu não sei da história direito, não. Eu não sei da... Quem sabe da história é o Douglas Magalhães. Olho no olho e bronca na tela. Faça amor, não faça guerra. Isso era o que todos deveriam fazer. Ontem à noite, um cidadão pegou a namorada, foi para um motel na cidade da Itabaiana. Ao invés de fazer amor, fez a maior guerra. Ele quebrou o portão, quebrou as cadeiras, danificou a piscina e queria sair do motel sem pagar. Aí a polícia foi acionada. Uma guarnição do terceiro batalhão chegou até o motel e o homem continuava endiebrado. Em determinado momento, ele chamou um policial de moleque, de vagabundo. E aí a coisa pegou para o lado dele. Ele chamou outro policial de policial preto. E como se não bastasse, tinha uma mulher na guarnição, uma soldada. Ele chamou a soldada de gostosa e pediu para sentar no colo dele. Aí não teve jeito. O valentão foi levado para a delegacia para responder pelos danos causados no motel e também pelas agressões que causou a guarnição da polícia militar com palavras ofensivas aos agentes da lei. O homem estava invisível em estado de embriaguez, ficou detido e agora vai ter que se ver com a justiça. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Veja, coronel Maurício, em que mundo, quando eu peço um foguete para a casa para eu me picar para a lua, imagine, o cara apronta, vai, cria essa situação toda, agride os policiais, ainda agride a policial, a mulher, cria uma situação louca. Eu, no passado, isso não pode mais voltar no tempo, né, coronel? Eu tinha uns amigos delegados, rapaz, que tinham um negócio de uma... Eu vou falar. Tinha umas palmatórias desse tamanho aqui, ó. Ó, desse tamanho, de madeira, de jacarandá, ficava na delegacia, mas na época do delegado calça curta, né, coronel? Lembra? Delegado calça curta, lá nos anos 70, nos anos 80, era assim. Pegava um elemento desse aí... Eu não posso falar o que eu quero falar. Não posso falar. Por favor, coronel. É, Cláudio, é triste, né, lamentável que a gente pode dizer de um cidadão como esse é que ele pensa que é melhor do que as pessoas. Ao contrário, o senhor é diferente da sociedade. O senhor talvez tenha demonstrado que não tem respeito a um ser humano, a uma senhora na sua atividade profissional, aos policiais na área profissional. Então, o senhor, neste momento, independente da prisão que fora realizado, o senhor é um indivíduo digno de pena, porque o senhor não tem capacidade para estar junto com as pessoas e respeitar as pessoas, principalmente os profissionais. Precisa se utilizar da bebida para se justificar dos seus atos. É triste a situação, lamentável, mas, infelizmente, Cláudio, são fatos que ocorrem e que a polícia enfrenta no seu dia a dia, né?